Você que é fã de Naruto Storm P, a melhor addon de Naruto, lançou a versão Lite que vai pegar em todos os celulares, celular e o computador fraco E eu vou tá mostrando aqui pra vocês a review, então antes de começar o vídeo, já deixa seu like que isso me motiva a tá trazendo mais vídeos Se não for inscrito, se inscreve-se no canal, ativa o sininho pra gente tá chegando aos 20 mil até o final do ano E eu conto com vocês, agora eu vou mostrar a review, galera Galera, a review de hoje eu vou mostrar um pouco mais reduzida, beleza? Porque eu já fiz um vídeo mostrando a review inteira da addon, deu mais de 30 minutos, tá passando aí o cardezinho, beleza? Então passa lá se você quiser ver a review completa, que eu separei poucas coisas que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera, beleza? Primeiramente você aperta aqui, não, primeiramente você aperta não, né? Você vem com esses itens aqui, galera Você vem com esses itens aqui, beleza? Que é tipo, isso daqui é o Naruto Storm, que te ensina a jogar, blá blá blá, não vou ler Isso daqui é o Lamen, isso daqui é a customização de cabelo, várias coisas na real, né? Não é só a customização de cabelo que você consegue comprar várias e várias paradinhas, beleza? Aqui ali mostra o TP, e o cabelo, galera, foi desativado no momento porque tava com bug, tá? Mas vai retornar, então eles tirou, eles não, né? O Hideki tirou esse negócio de opção de escolher o cabelo Mas enfim, a addon continua incrível e eu vou tá mostrando aqui pra vocês, também tem essa Luck Storm Mas isso daqui não é tão importante, galera Primeiramente você aperta shift duas vezes, que vai abrir aqui o menu e você vai tá escolhendo o seu clã Galera, como o clã aqui só tem três, que eu acho que é Ryuga, Uzumaki, Ryuga e Uchiha, tá? Peguei o Ryuga, é isso aí, você já vem com o Byakugan e se ativa aqui o Byakugan, bem pleno, bem liso Tá bom, agora galera, eu vou tá mostrando aqui outras coisas pra vocês Você já viu que eu vim com o elemento aqui de vento, agora eu vou aqui, não vim com o de raio, caramba, não sabia Eu vim aqui em spin, galera, e vou tá girando aqui pra tá pegando outro elemento Vai vim, opa, elemento vento, galera, agora tô com o elemento vento E aqui, galera, tem várias outras coisas, como o rank Como assim rank? É Genin, Chunin, Jonin e Kage Como você vai liberando esses ranks? Fazendo as missões, galera Porque tem a missão aqui do modo história da Adam Se você vem aqui, ó, missões Vem aqui, missão 1, você tem que derrotar o Zetsu, tá ligado? Deixa eu só pegar aqui uma, aqui ó, a Gambai aqui, só pra matar o Zetsu logo Cadê? Tá, então, o Zetsu fugiu Tá, o Bunda Mole fugiu, então Ah não, ele tá aqui, ó Tá, já era, já era, matei aqui o Zetsu e tal E você vai fazendo o modo história, galera Então, tipo, é bem, bem simples, bem rápido Pode ver que eu fiquei um pouco mais lento, porque ali tem o chakra, galera Eu tenho que ir cá, encher no meu chakra, tá ligado? Pra não ficar lento E você vai liberando, fazendo várias missões E aqui também, galera, tem a loja A loja você consegue comprar, tipo, ferramentas, como você pode tá vendo Suplementos, não sei, eu acho que tá bugado É, eu acho que bugou aqui o evento, mas tá bom Então, beleza, aqui também tem o start e tem as bijus, galera Como assim as bijus? Se você escolher o clã Uzumaki, você pode escolher qual de Enchurik você vai ser Dá 1 a 9 caudas Agora, se você não escolher, você vai ter que ir fazendo o modo história pra você ir liberando Quando você derrotar o Gara, você vai tá aqui pegando o Shukaku Quando você derrotar tal pessoa, você vai liberar o Matatabi E por assim vai, tá ligado? Então você vai liberando, que eu vou fazer no modo história, galera Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui uma parte da review Que eu separei alguns itens Primeiramente eu separei todos os Sharingans E eu vou tá mostrando aqui pra vocês todos os Sharingans, beleza? Ó, galera, eu vou até entrar aqui no survival Ó, primeiramente esse daqui... Ah, 250 no mesmo Deixa eu jogar aqui fora Vamos carregar tudo E toma aqui, ó, Sharingan nível 1, galera Tá vendo que foi o Sharingan nível 1? Agora vamos ver se eu consigo o Sharingan nível 2, galera O Sharingan nível 2 e provavelmente o 3 Ah, 275 no mínimo Você viu ali, ó, precisa de 275 Chakra Então você vem aqui, é mais... Putz, agora eu esqueci Eu acho que é... Ah, aqui, ó Scottie Burad Certo Aí coloca Players Aí coloca ADD É o que eu tô fazendo aqui no Game Mode, né, galera? É... É Limite, ó Acho que é... Chakra Limite Aqui, ó Chakra Limite Vamos colocar 700 Pronto, galera Tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Você viu que eu adicionei 700 E agora Toma aqui meu Sharingan, galera Aqui, ó Ativei meu Sharingan E já até liberei Toma Nossa, explodiu tudo Ai, meu Deus do céu E aqui também tem Esse Sharingan do Kakashi, viu? E é bem massa, bem massa Então você vai liberando assim, galera Agora se você tá no modo história Não, no modo história Se você tá no survival Você vai liberando fazendo missão, tá, galera? Quanto mais fazendo missão Você vai lá com seu menuzinho Você vai conseguir liberando, tá ligado, galera? Então aqui eu tô usando assim os comandos Pra vocês ficarem sabendo como é Se vocês caram que eles usam comando Tá, aqui tem o Renegan Não, vou pegar Nossa, é muito olho, galera Nossa, é muito, 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 muito olho Meu Deus do céu Tá, beleza Galera, esse daqui é o Renegan Como você pode tá vendo É, eu ativei por cima Eu não podia ter ativado por cima Eu perdi, mas tá bom Esse daqui é o Sharingan Do Itachi Como você pode tá vendo Eu ganho até com a Materaça Deixa eu só queimar esses itens aqui É, não tô queimando os itens Mas tá, tem o Amateraça Que é o poder, galera Bem massa Bem liso Bem pleno Tem o Eterno do Itachi Como você pode tá vendo aqui O Eterno do Itachi Beleza, não apareceu na anime Mas é da Adam E tem o Renegan Supremo do Itachi Galera, que vem aqui com Ah, Rine Eu tô com medo de fazer isso daqui, galera Porque se for o Shira Tensei O que que é isso? Tá, eu não sei o que que é isso, galera Acho que ele tem que trocar de Deixa eu ver se ele tem que trocar lugar aqui Ah, é Tá, eu acho que é o que eu troco de lugar Deixa eu ver Tá, não sei Na real não faço ideia do que seja, galera Beleza Agora esse daqui é o do Kakashi Galera, vamos tá usando aqui o do Kakashi Do Obito Toma Você vai pro Kamui Galera, o Kamui tá bugado Nessa versão Lite O Kamui tá bugado Então eu não vou pro Kamui Senão vai lagar o meu jogo, tá Então não entre no Kamui Que o Kamui tá bugado Agora eu vou tá mostrando aqui, galera Esse daqui Nossa, vem com Nossa, Shira Tensei Vem com Jutsu de Repelir Vem com Jutsu de Repelir, galera Tem, é Tem muito Tem muito poder Não vou usar o Shira Tensei Senão vai explodir o mapa inteiro, galera Tem aqui o do Madara Como você pode tá vendo aqui O do Madara Bem massa mesmo E também tem o Eterno do Madara, galera Que é o Eterno do Madara Que vocês já tanto conhecem, galera E aqui tem o Eterno do Obito Que eu esqueci de mostrar, galera Que é, tipo, muita coisa É muito item E às vezes eu acabo esquecendo de mostrar Mas beleza Vamos tá mostrando aqui mais Todos aqui Aí, beleza Agora, galera Eu vou tá mostrando aqui pra vocês O do Shisui, galera Esse daqui é o Sharingan do Shisui Tá, cadê o Eternal do Shisui? Pronto Vamos tá usando aqui o Eterno do Shisui E também tem o Rinnegan Supremo Opa, cara É Do Shisui Aí, calma aí Aí Vamos tá aqui carregando E agora tem o do Shisui Pronto Bem top Bem liso Bem pleno Vamos tá tirando aqui o do Shisui Tem o do Sasuke Que vocês tanto conhecem Do Sasuke É, o do Sasuke é o do Sasuke O Magikyu mais famoso, eu acho Aqui outro do Sasuke Taos Bem massa E também tem o Rinnegan Supremo Do Sasuke Aqui, como você pode tá vendo O básico E também tem o do Shin, galera Pra quem assistiu aí, ó É, Boruto Tá aí o do Shin Bem top mesmo O do Shin Bem liso E aqui, galera Tem o Rinnegan Como você pode tá vendo O Rinnegan Bem top mesmo, galera Então agora aqui Eu vou dar um barra clear Só pra não ficar cheio no inventário E eu vou tá mostrando ali Outras coisas pra vocês, galera Mano Tá, tipo, muito incrível Essa Adam, tá ligado Aqui, é Não tem mais nada Meu Deus Galera, do Susanoo Eu vou mostrar só o do Sasuke, tá Porque é muito Susanoo E vai demorar muito tempo Esse aqui é o Susanoo 1 do Sasuke Esse aqui é o Susanoo 2 do Sasuke Esse aqui é o Susanoo 3 do Sasuke Esse aqui, ó Ah, mil Caraca, galera Então aqui, ó Vamos ver Agora vamos ver se vai Toma Eita preula, mano Bonitão Olha, ele se agacha Pra carregar o chakra Tá, esse aqui é o da Kurama Nossa, mano Top E esse aqui é o de Indra 3 mil Não, calma aí Eu vou adicionar Pronto Nossa, galera 3 mil, galera Nossa, agora eu coloquei 11 mil logo Calma aí Tô carregando tudo, velho Meu Deus do céu Tá, vamos ver se vai E toma aqui Nossa, esse aqui é o de Indra, galera Bem massa E esse aqui é o Susanoo De Indra, galera Toma Olha o de Indra, mano É top, galera É topzão, galera É topzão, é topzão Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Outros modos que eu separei Como... Nossa, olha esses modos, galera Meu Deus do céu Esse aqui é o Rinnegan Azul, galera Azul, galera Bem top mesmo Bem da hora Esse daqui é o Rinnegan vermelho Caraca, olha o Rinnegan vermelho Bem liso mesmo Tá ligado Galera, como é a versão light Ele é um pouco mais feio, tá, mano Não tá tão bonito que nem a versão normal, não Porque a versão light é pra deixar mais leve Então é um pouco mais feio mesmo, tá Esse daqui é a forma o Tsutsuki Toma bem legal mesmo Forma o Tsutsuki E aqui tem as marcas da maldição Essa daqui tem a marca da maldição nível 1 E aqui tem a marca da maldição Opa Tá Caraca, o que que precisa? Ah Precisa de level? Nossa, precisa de level, galera Calma aí ATD Vamos lá Vou colocar aqui 1.007 É level, vamos ver Ó, level Vamos colocar 500, galera Tá, preula Vamos ver se agora vai Level 500 Tá, não sei por que não tá indo Ah, foi Caraca, galera Ó É, tá um pouco mais feio Não tá HD Como eu falei Pelo fato de ficar Pra ficar mais leve, né, galera Eu tenho que ficar mais leve Então é isso Tem que vir dessa forma aqui mesmo Tá ligado? Porque se ficar tudo HD Vai ficar pesado E vocês não vão conseguir jogar Que nem aconteceu na outra, né Então Esse daqui é um pouco mais de boa, galera Aqui tem o barra clear aqui Bem liso, bem pleno E agora eu vou tá mostrando essas coisas Galera, aqui já vai precisar de chakra natural, galera Então aqui, ó Vem aqui e coloca o chakra natural, galera Ó, chakra Acho que é natural Alguma coisa assim É natural Limite Vamos colocar 500, galera Pronto Chakra natural 500 Como você pode tá vendo Vamos aqui usar o modo Toma Sábio dos sapos, galera Bem top mesmo Sábio dos sapos Esse aqui é o modo Sábio das cobras Bem da hora Esse aqui é o modo Do Shebe Olha ele aqui Do Mitsuki Nossa, galera Boruto Top demais, mano Topzinho Topzinho de linha Esse aqui é o modo Dragão do Kabuto Como você pode tá vendo Bem da hora Mano, na versão normal É muito bonito Tipo, é muito HD, tá ligado? Muito HD mesmo Esse aqui é o Byakugou Que é da Tsunade Toma bem legal mesmo Caraca, mano É bem fortezinho Esse modo aqui É forte, hein? É forte Não é por nada não Tá, e agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Outros olhos Meu Deus, tem muitos olhos, galera Como esse daqui que é o Bio Sharingan Calma aí Deixa eu tá tirando aqui Esse daqui é o Bio Sharingan, galera Toma aqui como você pode tá vendo É... Tá, já fui pro 2 Então esse daqui é o 1 Bio Sharingan 1 E esse daqui é o Bio Sharingan 3, galera Caramba, o Byakugou junto com o Sharingan Então como você pode tá vendo É bem, bem topzinho mesmo, galera Agora aqui, galera Eu vou tá mostrando pra vocês Esse daqui é o Byakugou normal Como você pode tá vendo Byakugou normal Esse daqui é o Byakugou ativado Como você pode tá vendo Bem liso Esse daqui é o Byakugou dourado Toma, Byakugou dourado Esse daqui é o Byakugou selado Pode tá vendo aqui Byakugou selado Ah, eu peguei um ali, galera Que é esse daqui que é o Tencent Gun, mano Também que eu vou até pegar aqui, ó Esse daqui é o Tencent Gun Toma, como você pode tá vendo Mano, Tencent Gun é muito forte, galera Aqui, ó Tencent Gun aqui Tencent Gun bem liso E esse daqui é o manto Tencent Gun, galera Toma Manto Tencent Gun continua lindão, tá? Não perdeu a beleza, não Manto do Tencent Gun tá muito lindo Agora eu vou tá mostrando esse daqui pra vocês, galera Esse daqui é o... Opa, deixa eu tá jogando isso aqui fora Beleza, galera Esse daqui, mano É... Opa Esse daqui... Ah, cobrinei modo Caramba Tá, esse daqui, galera É o Jogun Como você pode tá vendo É o Jogun Galera, quando você for jogar o Survivor de vocês Estira, tá? Não coloca um modo em cima do outro, não Senão vai bugar Esse daqui é o Karma da Esperança Você pode tá vendo o Karma da Esperança Esse daqui é o Karma da Esperança nível 2 Tá prelo Karma da Esperança nível 2 aqui, ó Bem liso mesmo E aqui é o Karma do Ishiki level 1 Nossa, muito feio, galera Meu Deus Karma do Ishiki level 2 Tá prelo, mano Muito macabro, galera Esse daqui é o Karma... Artificial 1, acho que é o do Kawaki E o Karma do Kawaki 2, galera E aqui tem a forma Otsutsuki Que você vai ficar que nem a Kaguya Toma aqui, ó Você fica que nem a Kaguya Na versão normal não é tão feia assim, não Tá? Na versão normal é mais bonita, galera Mas como eu falei Isso daqui é uma versão light Que é pra pegar qualquer celular, mano Celular que eu vou na Minecraft Vai rodar isso daqui, velho Como eu falei, é uma versão mais light, galera É uma versão light Já fala pelo nome Então não é tão bonito assim, tá? Aqui, galera Eu separei alguns modos Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Que são dos outros portais, galera Primeiramente tem esse modo do Rock Lee Que se você ativa aqui, ó Você fica com o modo de luta do Rock Lee, galera Como você pode, tá vendo? Aqui eu ativei sem querer E eu fico batendo igual o Rock Lee, tá? E esse daqui é o portão nível 1, galera Esse daqui é o portão 2 Ó, como você pode ver Não que nem o Rock Lee Esse daqui é o portão 3, galera Esse daqui é o portão 4 Esse daqui é o 5 Esse daqui é o 6 Esse daqui é o 7 E esse é o oitavo portão, galera Como você pode estar vendo O oitavo portão E eu tô com o HP É, tô com o HP ali meio baixo Achei que ia ficar com mais HP Eu achei que ia ficar com mais HP, galera Sendo bem sincero Achei que ia ficar com mais HP, tá? Agora aqui, galera Hum, eu esqueci de desativar o modo luta do Lee Agora eu vou ficar meio lagado, ó É, esqueci de desativar o modo luta do Lee Mas tá Deixa eu ter que entrar no Game Mode, galera Caraca, eu esqueci de desativar o modo do Lee Então calma aí Deixa eu entrar no Game Mode aqui Tá ligado? Senão eu vou ficar desse jeito aqui Bugadinho Eu não quero ficar bugadinho, não Aqui, ó Pega aqui Pronto, removi, galera Agora tá bem safe aqui Acabei dando spoiler no outro baú Mas não tem problema não Tá, agora eu vou estar mostrando aqui outras coisas, galera Aqui tem esse daqui Que é o modo da Konan Que é o modo das asas Você até voa Galera, tô no Survival Vocês podem estar vendo Tô no Survival Não, não tô no Survival, acho Pronto, agora tô no Survival E mesmo assim eu continuo voando Tá ligado, galera Porque dá pra voar com esse modo da Konan Esse aqui é o modo Tubarão, galera Deixa eu estar tirando aqui É o modo Tubarão Tá ligado? Ele tá meio bugado ainda, mano Mas é um modo bem bonito mesmo Um modo bem da hora Galera, esse aqui é pra você invocar o Akamaru Como você pode estar vendo Aqui tem o Akamaru Tá ligado? E aqui você doma o Akamaru Agora ele vira seu Tá ligado? Então o Akamaru agora é meu Então é Akamaru É eu e você Você e eu pra sempre Melhores amigos Aqui tem o modo do Hidan Que é o ritual, tá ligado? Bem liso Bem da hora Bem bonito mesmo E aqui também tem os modos da Marionete Esse modo da Marionete te ajuda a bater Olha lá Ele te ajuda a bater Então você dá double dano, galera Você acaba dando a double click Então tipo Se você pegar e fazer um Butterfly Se liga Se você pegar e bater um Um Jitter Click Nossa, foi mal, meu Que isso? Se você fazer um Jitter Click, galera Você vai amassar Então se você souber jogar PVP E tiver a Marionete Você vai estar voando alto, beleza? Tá, esqueci de tirar a Marionete Fica com a Marionete ali E galera Agora eu vou estar mostrando aqui As fases da Kurama Primeiramente tem esse daqui Que é o modo de Jitter Que deu nove caudas Aí tem o manto da Kurama Eu não sei porque Ah Acho que eu dei uma bugada, né? Aí, o manto da Kurama, galera Como você pode estar vendo Esse aqui é o manto da Kurama Eu vou bugando Mas esse é o manto da Kurama 2 Como você pode estar vendo Já acaba liberando a Bijudama lá Que explode a caçamba toda Ela é uma Bijudama É isso daí Bijudama forte Aqui é o manto da Kurama Nível 3, tá galera? Então, bem liso mesmo E agora eu vou estar mostrando Outros modos aqui Galera, eu vou estar tirando Essa Marionete aqui Que essa Marionete Tá acabando me incomodando Ela tá me irritando um pouco Tá, rapaziada? Então eu não vou ficar Com esse modo da Marionete aqui Deixa eu estar tirando aqui O modo da Marionete Tá, ele fica aqui embaixo Eu acho que vai remover Aqui, ó Isso, remover a Marionete Pronto Remover a Marionete Vamos guardar a Marionete aqui, galera Agora eu vou estar mostrando aqui Outros modos da Kurama Calma aí E aqui, beleza Galera, esse aqui é o MK1 da Kurama Como você pode estar vendo Você já vem com esse daqui Que você dá mais dano Com esse daqui, beleza? Então esse daqui é o MK1 da Kurama Esse daqui é o MK2 da Kurama Como você pode estar vendo aqui, ó Você acaba dando mais dano com isso Então esse é o MK2 da Kurama É um MK bem forte mesmo Tá ligado? Esse daqui é o modo MK da Kurama Junto com o modo dos sapos Então você vai ficar, tipo Muito overpower Tá, esse daqui, galera É o modo da Marionete Ah, calma aí Meu level Calma aí, então Tem que adicionar mais level, galera Tem que adicionar mais level Calma aí Level Vamos colocar mais 500, galera Pronto Calma aí Que? 900? É Ah, eu já tô, galera Tá, eu já tô com os dois modos aqui Então não sei lá o que aconteceu, galera Sei lá E também tem o modo também Do 10 caudas, galera Gente, olha aqui o dos 10 caudas Que é o modo que você vira o Obito, galera Tá, tipo, bem top Cara, eu fiquei meio perdido agora Mas é quando você vira o Obito, galera Olha isso, mano O Obito é muito incrível, mano Olha o Obito, galera Não, não Cara, tá sensacional Essa Ada é da hora, galera Tipo, essa é, mano É a Nara de Storm Não tem o que falar Tá, agora o que eu vou mostrar pra vocês, galera Agora eu vou mostrar alguns Jutsus Tá, eu não separei todos os Jutsus da Ada Porque, tipo, são mais de 30 Jutsus Aqui no baú Você sabe que tem, acho que, espaço de 10 Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Tá, tem quase 30 Quase lotou um baú Então eu não vou usar tudo Esse daqui primeiro é o Shidori, galera Então o Shidori Nossa, eu matei o Akamaru Pô, Akamaru Perdão, mano Quase matei o Akamaru Tá, galera E esse daqui é o Rasenga Como você pode estar vendo Rasenga Esse daqui tem um negócio de papel aqui Dos origamis da Konan, galera Pode estar vendo aqui Você fica jogando os origamis aí Tá, esse daqui é o Amaterasu, galera Como você pode estar vendo Eu joguei o Amaterasu Esse daqui é o parede de Amaterasu Ô, Akamaru Você vai morrer em algum momento, ó Olha lá Parede de Amaterasu, tá ligado? Aí, ó Me protegi O Akamaru vai morrer, galera O Akamaru Tadinho O Akamaru tá aqui no vídeo pra apanhar Tá, esse daqui, galera É o Jutsu Bola de Fogo, eu acho Deixa eu ver É o Jutsu Bola de Calor Então como você pode estar vendo O Jutsu Bola de Calor Esse daqui é o Jutsu Cobra de Raio Toma, como você pode estar vendo Esse daqui é o Kirin, galera Caramba É porque eu tirei, mas toda vez que você usa o Kirin Começa a chover, tá, galera Esse daqui é a Piscina de Lava, galera Então toma aqui, ó Piscina de Lava Como você pode estar vendo Cara, eu vou usar a Piscina de Lava Só pra ir jogando esse daqui fora Pode estar vendo aqui Que acabou sendo útil aqui O Piscina de Lava, galera Caraca, bem útil mesmo Tá, agora tem mais Jutsu aqui Pra vocês me mostrar aqui Calma aí Aí Esse daqui, galera Qual é esse? Esse daqui é o Jutsu Flor de Fênix Todos os Jutsus tem Esse daqui é o Jutsu Bola de Água Então vamos lá Tirando ali Tá, esse daqui é os Cristais de Gelo Galera, que é o da Gurenha Eu acho Toma Esse daqui é o Tubarão de Água Aqui, como você pode estar vendo Esse daqui eu não sei qual é Tá, esse daqui não tá pegando Tá sim Nossa, o Akamaru tomando dano Tadinho Esse é o Bola de Fogo Galera, o Jutsu Bola de Fogo Olha lá A posição de mão Jutsu Bola de Fogo Isso aqui é bem legal Esse daqui é o Jutsu Medical, galera Tá, o Jutsu Medical Vamos usar no Akamaru aqui Senão a Akamaru vai morrer, né, galera Pô, eu tirei o Jutsu Medical Esse daqui, qual o Jutsu é? Nossa, esse daqui dá veneno Tadinho O Akamaru vai morrer, galera Esse daqui dá veneno, mano Acho que já era, ó A Akamaru tá presa ali, galera E esse daqui qual é? Ah, esse daqui eu acho que eu crio É, eu fico criando madeira, ó Olha isso Tá, tira Meu Deus do céu, mano Eu fico criando madeira Quando eu tô com ele na minha mão, ó Ó, se liga, ó Ó Eu fico criando madeira, galera Caraca, mano Sou o Zé da Madeira, então, galera Meu Deus Você viu como você pode virar o Zé da Madeira Em alguns segundos, galera Então eu virei o Zé da Madeira, tá? Então cuidado com o Zé da Madeira Tá, esse daqui é o Jutsu Dragão Bola de Fogo Toma Esse daqui é o... Sei lá, algum Jutsu de Raio Esse daqui é o Jutsu Shuriken Flamejante Esse daqui é o de Repelir Meu Deus Joguei o Akamaru pra longe Agora o Akamaru não volta mais Tadinho, o Akamaru virou um saco de pancada, galera Tá, esse daqui eu não sei qual é Ah, o Akamaru voltou Esse daqui é o Corte de Vento Esse daqui é o Hazen Shuriken, galera Hazen Shuriken tá muito rápido Toma lá, Hazen Shuriken Qual que é esse daqui? Esse daqui eu sei lá o que que eu faço Ah Nossa Senhora Agora foi Tá Então aqui é pra se esconder Esse daqui é o Jutsu Bola de Raio, galera Toma É, galera É tipo isso Eu não vou mostrar mais Jutsu Porque tem muito, 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 muito Jutsu Beleza? E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera Esse bala aqui que eu separei, ó Esse daqui são todas as espadas do game, tá ligado? Caramba, eu quase soluciei aqui Esse daqui é todas as espadas do game Que tem a Gambai, tá? A Gambai linda Essa daqui tem essa daqui que eu esqueci o nome Tem essa daqui que eu acho que é a do Sasuke Essa é a do Zabuza Essa daqui tem até essa skillzinha aqui Que é a do Hidan, tá ligado? Esse daqui é o Sakujou Esse daqui é o Sakujou também Essa daqui é a Samehada, mano Samehada aqui é linda, hein? Samehada aqui é linda Essa daqui é a Kunai, galera É tipo a Kunai inútil Todo mundo sabe que a Kunai não faz nada no anime Só deixa o Sasuke cego, tá? E agora aqui tem outras aqui Que eu não sei qual é essa daqui, tá, galera? Eu não sei Então se vocês souberem Ai! Ai! Morri Nossa! Ela solta dinamite, mano Caraca, eu não sabia que ela soltava dinamite, velho Meu Deus Esse daqui joga aqui, galera Nossa, uma Camaro, tadinho Nossa, uma Camaro, tadinho E esse daqui é o Hirai Shin, galera Tá, ouviu esse barulho, hein? E esse daqui, galera É o Hirai Shin, galera Você joga lá Hirai Shin Toma, viu? É o Hirai Shin, tá ligado? É o Sumidão Tá ligado? Tipo, cadê? Sumidão, viu? Sumidão Tá ligado? Aí fica aqui o Hirai Shin, galera Bem top mesmo Bem top mesmo E galera, eu vou tá entrando aqui no Game Mode aqui rapidinho Tá ligado? Eu vou entrar aqui no Game Mode rapidinho aqui É... Porque eu só vou tá pegando aqui alguns spawns aleatórios, galera Porque, tipo, tem muitos spawns aqui nessa área Então eu vou tá pegando aqui Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Tá, eu peguei oito spawns aleatórios Então esse daqui, ó Como você pode tá vendo aí Tem uns ninjas doidos aí Tá, gente Eles vão matar o Akamaru, cara Ó, o Akamaru só se lasca, mano Tadinho da Akamaru, galera Olha lá Nossa, mano Tadinho da Akamaru É, vai lá, gente Ajuda o Akamaru Nossa, tá tendo uma batalha insana aqui, galera Meu Deus Eu não queria ser o Akamaru, galera Mas, enfim Rapaziadinha O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Clique no botão de gostei Se não foi isso Se inscreva-se no canal Ative o sininho Desculpa o vídeo ser meio longo Mas tamo junto, galerinha O download tá aí na descrição Se vocês quiserem que eu faço tutorial De como joga esse lado aí Eu vou tá ensinando Então muito obrigado a todos Valeu, falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo É nóis E tchau